Morte Bem-vindos a mais o Chapéu do Presta no programa de hoje Eu trouxe um quadrinho nacional que chama Morte Não é a morte da Turma da Mônica Mas é uma morte num tom um pouco mais leve Talvez ainda que bastante reflexível Bem, o Guilherme Bom fez o roteiro com o cara dos ruas Os dois são irmãos, o cara dos ruas todo mundo conhece De um sábado qualquer e tal E o Guilherme Bom, ele é ator, dramaturgo Ele trabalha principalmente como ator, diretor, dramaturgo De teatro, roteirista, palhaço Então ele está no meio artístico Que não é o meio dos quadrinhos A gente conhece mais o Carlos Ruas por toda a trajetória que ele tem Principalmente com as suas divindades As suas tirinhas sobre Deus E outros deuses de outros panteões Mas também ele tem outras histórias Como o mundo avesso, cães e gatos Três universos bastante complexos Ou simples talvez Mas muito divertidos Que a gente vem acompanhando em vários formatos Em vários... Seja na internet, seja em jornais e tal E o Carlos Ruas bem Falar sobre ele Ele é mais uma dessas pessoas que dispensa apresentação Porque talvez ele seja um dos quadrinistas de maior sucesso Que a gente tem no Brasil Um quadrinista independente de maior sucesso Ele já tem nove livros lançados A produção dele continua De vento em polpa O Guilherme Bom Ele tem sua carreira na parte do teatro Então, pra quem curte quadrinhos E pra quem curte quadrinhos aqui No interior de São Paulo Por exemplo, que não é tão distante assim do Rio de Janeiro Mas não tem a mesma... Não tem o conhecimento direto Porém, ele resolve fazer uma história Esse aqui é... O Guilherme Bom e o Carlos Ruas Eu conversei com eles na Comic Con De 2023 2022 2023 foi ano passado Agora estamos em 2024 Em 2022 Foi quando foi lançada A revista, a editora Conrad Até que lançou Eu não lembro se foi pelo Catarse Eu acho que foi pelo Catarse E aquela coisa Deixei na minha pilha de leitura E ficou lá Tive que pegar Em algum momento, né A revista que eu queria ler E as coisas ficam meio perdidas Me arrependo de não ter lido Naquela época Um ano atrás Pra ajudar a venda Da melhor forma que eu puder Da mínima forma que eu consigo Mas ainda assim Acredito que a revista Tenha encontrado um público Um público fiel Do Carlos Ruas E do próprio Guilherme Bom Eu quero Basicamente o que eu quero É que o Guilherme Bom Faça novas histórias Essa da morte Ela durou 10 anos Ainda no início de carreira Do Ruas Ele morava junto com o irmão E ambos tiveram uma ideia De fazer E se Belinhos Tentando evitar A própria morte Conseguissem fazer Uma armadilha E prender Essa entidade Essa entidade Essa temática Ela acontece aqui No prólogo Da história E é isso que acontece A gente vai Acompanhar Olha só Todos os velhinhos Atacando a morte Pra evitar que um deles Seja morto E que Consequentemente o resto Iria embora Logo em seguida Mas enfim A morte capturada E isso dá início A história A uma história Bastante reflexiva Porque ela vai falar De um elemento essencial Da nossa existência Que é o fim Dela Tudo Tudo que é vivo Chega A um fim A morte Ela é Aquele mistério Que tenta ser Que várias religiões Ou várias Perspectivas Tentam resolver Os mistérios Desse fim O que vem depois Tem alguma coisa depois A gente vai Viver eternamente No céu No inferno Seja ele De qual religião for Ou vai Se dissolver E vai fazer parte Da continuidade Do próprio planeta Terra E de outros seres vivos Bem Na verdade Na verdade Ninguém sabe Isso são Ninguém Passou Pro outro lado E voltou Até porque Se você Cientificamente Se você morre E você se dissolve Não tem o que voltar Do outro lado Enfim Teria que Ter explicações Mais metafísicas De energias E outras realidades Mas enfim A morte Parou de matar as pessoas Ela foi capturada O que é um mundo Sem a morte? Bem Inicialmente É uma diversão só Ninguém mais está morrendo Então a gente não tem mais Essa preocupação De um fim A gente pode levar A vida A vida eterna As últimas consequências Tem um carinha Que aparece Que é um suicida E ele aparece sempre Na televisão Tentando se suicidar Das mais Diversas maneiras Para testar A própria capacidade Será que Dessa vez Eu vou morrer? É uma Um desafio Meio que absurdo Mas no mundo Onde ninguém morre Talvez seja Bastante comum Se até Num mundo Onde todos morrem Existem pessoas Que desafiam A própria A própria existência E isso eu estou falando Não de uma forma Mais De uma forma Mais Doentia De uma pessoa Que está doente Mesmo que Tenta O suicídio Por outras Por outros motivos É o desafio Da própria existência Que o Tom Cruise Acho que faz Toda vez que faz Uma missão impossível Por exemplo Bem Ninguém morre E aí As pessoas vão aproveitar Da melhor forma possível Até que As coisas Começam a Ficarem Chatas Não existe mais O perigo Não existe mais A urgência E logo Não existe mais É justamente O que Toma A mente Dessas Desses personagens Até que muitos deles Resolvem Eles começam a viver No próprio passado Ou resolvem dormir E não acordar mais Não porque eles morreram Mas porque eles estão Num estado de hibernação Ou de Torpor Que Ninguém Entende exatamente Nem eles mesmos Entendem exatamente O que está acontecendo O Guilherme Bon E o Carlos Ruas Eles poderiam Trabalhar A sua A sua história Com vertentes Muito mais Pessimistas Aqui não se trabalha Não se mostra Por exemplo O que acontece No mundo onde ninguém morre O que acontece Se começa a ter Bilhões e bilhões Se os nascimentos Continuam a acontecer A terra vai ficar Cada vez mais cheia Mesmo que Ninguém morra de fome E as pessoas Não comam mais Porque Não precisam mais Chegar a tocar Um pouco nesse assunto As pessoas esquecem De comer Porque Não sente fome Não vai morrer mesmo Então não vai gastar Esses tipos de recursos Mas outros recursos Vão ser gastos Não é trabalhado isso Não é trabalhado também Ou pelo menos De uma forma Tão clara A depressão Ou doenças Que vão acontecendo Com o passar da idade Alzheimer Doenças Que Pessoas já adquiriram Antes Da morte Da morte Elas levam Essas doenças Consigo Elas São curadas Ou tem Questões mais De humor Por exemplo Um carinha que se joga De um prédio Porque ele não quer esperar O elevador Já que ele não vai morrer Tudo bem Mas ele não vai se quebrar Todo Lá embaixo Então As pessoas se curam Nesse mundo Isso não é trabalhado É só sugerido De forma Mais Para Tocar Em pontos Que podem ser engraçados Nessa situação Bizarra De não morte Mas Existe a depressão Essa depressão Não é trabalhada De forma intensiva Não é um drama Mas A carga dramática Da Eterna existência Ela está de uma forma Tão Interessante Que o Bom e o Ruas Conseguem Traduzir aqui Nessa Nessa História É uma história É um quadrinho Bem legal Que eu gostei Bastante É um quadrinho Que flui muito Muito bem Tem essa leveza Dos textos Do Ruas Ao mesmo tempo Que Convida o leitor Nessa Percepção Nessa Imaginação Em pensar A própria Existência Seja ela Finita Ou infinita Enfim Esse foi Morte Do Guilherme Bom Educando os Ruas Quero ver mais coisas Do Guilherme Bom O Ruas a gente vê Vez ou outra Seguindo ele Nas redes sociais Enfim É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Quero saber se vocês Leram esse Morte Não leram Gostaram Não gostaram Já conhecem O trabalho do Guilherme Bom Nas outras áreas Da cultura Ou não E o Ruas O que vocês gostam dele Mais gostam Das histórias do Ruas Ou se vocês não gostam Acho difícil Mas enfim Não dá pra ser Não dá pra ser Tão determinista assim É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado A gente conversa nos comentários Me sigam no ArrobaPersogado Onde eu falo sobre filmes e séries Tem no Instagram Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Me ajuda bastante A trazer sempre coisas novas Quadrinhos diferentes Pra gente debater Um pouco aqui E tem também O Fortaleza Quântica O podcast Onde eu e o Migos Meu a gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Tem entrevistas Tem várias recomendações São episódios de certa forma temporais Procrito Spotify Anchorage Ou qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.